O cara tá vindo aí, hein? Vinha na miúda, porque se vir com grosseria já sabe, né? Boa. Não. Não adianta querer bancar o bambambão que não vai dar certo. Isso é horrível. É ruim. Tem outros que gostam do covê. Vamos lá falar com os cozinheiros, que experimentam as coisas. É que nós vamos se lascar, vamos entrar no clima, Fernando. Vamos botar pra f*** também. Eita! 14! Uh! Ai, caralho, que caô da f***! Tá chegando a 43. Nossa, agora f*** eu. Agora eu não tô enxergando é nada. Vamos consertar, se Deus quiser. Qual é a temperatura aqui? Olha a temperatura aqui, gente. Olha a temperatura de 50. Como eu trabalho aqui, eu não tinha noção que aquela cozinha chegava a 50 graus. Cadê o Antônio? Não sabe disso. Nós estamos aqui trabalhando, eu não sei. O seu Antônio tá aqui? O seu Antônio tá aqui dentro? Não. Fugiu. Fugiu? Desaparecer. Avenida Paulista Cartão Postal de São Paulo Um importante polo de negócios, lazer, cultura E como não podia deixar de ser, de gastronomia também E é nessa região, bem ao lado do MASP Que o paulistano Antônio Cirelli Partiu em uma viagem pessoal Rumo ao sonho de ter um verdadeiro restaurante francês Eu sempre gostei de comer bem e tomar bom vinho Quando eu entrei aqui no Savard Não tinha nenhuma experiência no ramo gastronômico E senti que realmente eu teria sucesso aqui dentro Olha essa p*** logo Veja a hora de acabar com isso Fernando comanda a cozinha do Savard E está no restaurante há mais tempo que Antônio Começou como garçom E realizou várias outras funções Antes de ser chefe Posição que ocupa há pouco mais de um ano e meio Virar chefe daqui meio que caiu no meu colo Porque até um tempo atrás Eu não curtia isso Eu trabalhava pelo dinheiro Eu estou me virando com o que eu aprendi aqui Eita p***, o Petit passou já Eu tenho que fazer outra É um boçal mesmo Eu acho que o seu Antônio ainda não me respeita como chefe Ele precisa se aprimorar em fazer alguma atividade gastronômica Que traga mais novidades O maior desafio é trazer o cliente para cá Com a queda de movimento no Savard Antônio se viu obrigado a cortar despesas E trabalhar com uma equipe bastante reduzida Meu nome é Arnaldo Sou mestre aqui no Savard Se precisar, vou fazer Vou no bar Se precisar, vou na cozinha Se precisar, vou para o caixa Tá chegando mais gente Eu preciso de pelo menos uns 5 colheres Ah, tá chegando mais gente Pegar alguém para lavar a prata aqui A demora da cozinha é o que mais acaba estressando Os clientes deixam de vir aqui realmente por causa da demora Nossa, mas que demora, né? Faz mais de meia hora que pediu também Mano, f*** a merda, velho Tem que dar a gente nessa cozinha direto Eu sou cozinheiro Não tenho condições de cozinhar e lavar a frigideira ao mesmo tempo Para mandar comida Aí demora mesmo A grande dificuldade do restaurante está na cozinha Onde os equipamentos estão velhos e muitas vezes nem funcionam A cozinha em si precisa melhorar muita coisa As panelas que estão muito desgastadas Os pratos não tem condições Falta fogo, falta fogo, vou virar na mão Tem muitas coisas aqui que eu até brinco É do tempo da pedra E aí a gente vai trabalhando com o material que tem Às vezes fazendo até milagre Calor insuportável, não tem material, falta tudo Nunca trabalhei em cozinha tão quente que nem essa do Savard 150 graus Eu não aguento, minha pressão baixa Então eu começo a passar mal Eu não aguento ficar muito tempo na cozinha O calor da cozinha passa pela boqueta, né? E acaba atrapalhando aqui no salão o ar-condicionado Eita, que fumaça do cabelo Às vezes fica meio constrangido Será que eu estou com um pouco de CC? Será que não? Nossa, agora f*** Agora eu não estou enxergando é nada A gente vai reclamar pra quê? Ele sabe disso Mas não arrumou ainda Para piorar o quadro, as finanças também vão mal Hoje o Savard recebe a antecipação dos cartões Como um empréstimo E isso gera uma dívida Para exatamente esse valor ajudar no capital de giro do dia a dia do Savard Só mesmo Jacquin Um grande conhecedor da gastronomia francesa Poderá transformar o Savard No restaurante dos sonhos de Antônio A gente já está numa certa dificuldade E não é de hoje Já tem uns quatro anos pra frente E ele está sempre ali Está duro, está... Eu vejo que ele tem vontade de manter isso aqui Pela primeira vez no pesadelo na cozinha Jacquin vai voltar às suas origens E encarar um restaurante francês Bom? Vamos viajar juntos? Claro Brinca Eu vou perto Eu também Trabalho com esse pau lá Do lado Eu vou colocar o restaurante do lado O restaurante francês Se chama Savard Já ouvi falar? Já ouvi falar? Já ouvi falar? Não, lá não Mas passo em frente todo dia Eu nunca tenho vontade de entrar Então Tchau gente Bom dia pra vocês Tô saindo do metrô O metrô máximo Pra chegar na Avenida Polista Com certeza a avenida mais conhecida de São Paulo Super cultural Business Banco Muita ditada Muita gente Olha aí gente Extraordinário essa avenida Eu vou visitar um restaurante Bem perto daqui Terceiro Otado todo dia Tem um potencial enorme de cliente Mas se ele está me chamando Sei que ele tem um problema Vamos lá Opa Nossa Senhora Especialmente bem abandonado Nossa horrível Não dá vantagem de entrar Nos meus piores bairros de Paris Tem isso Não Pra não roubar ele Ah, coisa feia Muito feia Você sabe o que quer falar Savá? Savá quer falar que tá tudo bem Savá Ah Mas parece que aqui não Savá não Tá suja o negócio, né? Vamos ver O Savá Olá Bem vindo ao Savá O senhor Arnaldo E o senhor Arnaldo Tá marcado E isso Salve o senhor Antônio Como vai? Bem vindo, prazer em recebê-lo aqui Eu tô emocionado Por receber um ícone da gastronomia francesa no Brasil Não esquece isso Aí diz que o cara é fera, né? Jacar é só mais um ser humano na terra Não é um deus não O cara fica adorando Eu já venho aqui uma vez faz muito tempo e eu me lembro muito bem Dez, quinze anos Meu filho estava aqui na época Mas não mudou nada Hum Esta mudança não acontece em função do custo Esse quadro, que é essa pintura, essa fresca Uma réplica do Renoir, não é? La Petite de La Galée Uma réplica? Sério? Sim Você acha que é bonito? É um charme no salão, não é? Mulher sério Porque o Renoir era um festeiro La Petite de La Galée Mostra esse povo dançando, bebendo, comendo e celebrando a vida Tem origem na francesa? Não tenho origem francesa Gosto da cultura francesa Da gastronomia francesa, não é? Não, tem uma gestão francesa que eu gosto O seu cozinheiro é francês, não? Não, não é De Rio Grande do Norte De Natal? De Natal É mais perto da França que aqui Você vem aqui todo dia? Sim Você ganha dinheiro com isso Às vezes não dá dinheiro A louca que eu já sou no restaurante vai ser notar, 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 notar O almoço é um pouco melhor que o jantar Mas ainda não estamos trabalhando bem Vou ver, eu vou experimentar a comida Você aceita um vinho? Tinto Vou escolher Segura, tio Tá nervoso, filho? Tá com medo de jacã, é? Guadanapo meio sujo Bom dia, bem-vindo Temos o menu do dia, se o senhor preferir Pera aí, olha o cardápio que você tá me dando Muito sujo Me dá outro cardápio Sim, sim Com certeza Essa é a bandeira da França que tá sujo também, viu? O que é o prato mais vendido aqui? O prato sempre que eu sugiro é o steak au poivre Como tá feito o molho? O molho é a base de fundo de carne, né? Um pouco de creme de leite, pimenta verde, manteiga e cebola Eu vou querer experimentar esse filo poivre depois Você concorda Eu vou querer ver a sopa de cebola Certo Eu vou querer a coisa bem francesa Sim A salade parisiana, que é parista Sim Tá? O couverno eu vou querer experimentar, né? Tem muito risoto, risoto é italiano Cassoulee, eu quero ver um cassoulee Cassoulee Arroz de pato, marcado novinho tinto, espessaria Bom, saboroso Experimenta também Vou experimentar A carne do poivre eu faço mal passado, né? É o ponto Voltei O Jacquin vai gostar dos pratos do Savard Que eles são bem feitos, bem saborosos Ó, vai marchando isso aí na sequência Que ele vai aprender mais coisas O que você acha que a gente manda a quantidade da comida normal? Normal, do padrão vai ser o mesmo Gostar vai comer do outro lado da rua Eu não tenho medo do Jacquin Ou trata ele como se fosse um deus Pra mim é uma pessoa como qualquer outra É um Bordeaux? Pode ser Uhum Muita opção de candapro Faz tempo que não muda o candapro? Dois anos Dois anos? Quantos anos tem selecionado? 24 anos Eu estou há 21 Vai trazer o couveira, moço Baguete italiana Italiana Sim Começou bem Azeite com comenta calabresa e parmesão Batei de fígado com azeitona especialista Esse aqui Esse é manteiga aromatizada Que cheio de água Moro pra c**** Nossa, cheio de lança Esse é manteiga Você acha que é bom? Médio Eu acho péssimo Muito obrigado Esse óleo Vou experimentar Óleo com parmesão Nunca vi de minha vida Eu vou ver o patê de fígado Sim Nossa, muito bom Muito vinagre, muita acidez Claro que abate um pouco Mas tem outros que gostam do couveira Precisa falar com os cozinheiros Que eles experimentem as coisas Fernando Senhor A manteiga não é boa O patê está horrível E o azeite com parmesão Não tem nada que ver com o restaurante francês O caldo já entornou logo na entrada Mas a cozinha não engole fácil as críticas de Jacquin Isso é azeite com parmesão, vem Pra começar não é azeite É óleo composto, né? Um trabalho com coisa de quarta Quinta categoria A gente tenta fazer mágica O que é isso aí, moço? Essa aqui é a salada parisiense É um mix de folhas com um molho de queijo E tira de plé mignon Dá pra ver que ninguém foi em Paris Aqui, né? Porque isso aqui em Paris não existe, né? Gorgonzola, um queijo italiano Você viu que a salada é murchada Porque o filé quente, em cima de uma salada Sim, senhora E o meu de ser queijo O que é queijo em cima de uma sopa? E o queijo brilho em cima dela Mas por que o queijo brilho em cima da sopa de cebola? Pra mim especial ou é pra todo mundo? Não, não, é padrão a gente fazer assim Padrão da casa? Sim Das nossas entradas é uma das mais pedidas Comeu quase nada A carne quente em cima da alface embucha tudo Isso é verdade A sopa de cebola é um grande clássico de todos os restaurantes franceses no mundo É a primeira vez na minha vida que eu come sopa de cebola com queijo brilho Queijo normalmente é gruyé Mas o que o senhor achou tá boa? Não Não Forte de acidez, forte de sal A cebola é cru Ele usa o molho demi-glace em pouco Isso, isso Industrial Sim Usa ou não? Sim O demi-glace, ele é uma elaboração bem complexa Mas dá pra se fazer Não é bom, 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 não é bom A sopa de cebola, por causa do demi-glace Jamais a gente comer uma sopa com queijo brilho, geralmente é queijo gruyé Tô usando o que tem, né patrão? Se você der roquefort, a gente faz com roquefort Se der mortandela, a gente faz com mortandela Não adianta querer bancar o bambambão que não vai dar certo Há um tempo atrás a gente trabalhou com o demi-glace feito da forma que é Dourar a carne, deixar o molho ali reduzir por horas e horas e horas Só que seu Antônio naquele negócio de economia Não, vai no comunismo economizar, o gás tá vindo muito caro Isso e aquilo Falei, então beleza, o restaurante é seu, a gente só segue ordens Por enquanto, a única coisa que eu gosto é aqui O vinho e as pessoas que trabalham aqui São gente boa Esse é o caçuleiro? Sou especialista em caçuleiro Cadê o patrão? Só um pouco desfiado no meio deles A caçuleira vem de uma cabeça baixa, muito mais gratinada Até agora não passou nada, tô ligado O momento é de apreensão Jacquin vai dar seu veredito sobre o caçuleiro Um dos pratos mais famosos da França E o caçuleiro o senhor provou? É, poderia ser um pouquinho mais saboroso Mais gosto de pato, mais gorduroso um pouco Mas não é ruim Até agora a melhor coisa que eu experimentei Que bom E o arroz para mim não é necessário, porque eu sou francês, né? O que ele mais gostou até agora foi o caçuleiro Agora o arroz dispensa, porque caçuleiro não se come com arroz Ah, é? Então, tá vendo? Mas nem disso eu sabia Esse aqui é o arroz de pato? Isso Esse aqui é o arroz de pato Que arroz é? Arroz normal Só que ele disse arroz que não é normal Aqui tem pato Sim Tá faltando sal O arroz passa o ponto E tem todos os ingredientes que parecem bons Mas é mal feito Arroz de pato Tá sem gosto nenhum Tá doido Aí o arroz passou Eu acho que o problema aqui É a cozinha A cozinha que não trabalha bem Que não faz bem o trabalho dela E aqui o restaurante é feio O quê? Tem um lado rústico antigo Que eu gosto Que é agradável É feio, é agradável Mas se a comida tava boa Pode ser que tá lotada Mas a cozinha não tem graça nenhuma Não tem graça nenhuma Esteca ao plavo Esteca ao plavo Com purê de batata O ponto é certo A carne é macia Muito salgada A demi-glace Sim, sim É o demi-glace Sim, sim Que é muito industrial Então tudo tem o mesmo gosto Me lembrou a sopa de cebola Tem outras opiniões Eu já tive aqui chefe francês Que adorou o steak ao plavo Adorou Eu falei, eu não faço melhor Pode chamar o chefe? Chamo sim Ei, Fernando Pra você falar com ele O coração já começou a sair pela boca Vamos lá, né? Fazer o quê? E aí chefe? Tudo bom? Como vai? Um prazer conhecer Fernando Você é do Norte? Do Rio Grande do Norte? Meus pais são de lá Eu nasci aqui em São Paulo Mas ele falou que você é do Natal? Não, são meus pais Ele sempre confunde Pra mim, ele é do Norte Pra mim, ele é do Norte de Natal ainda É capital Ele não sabe onde você nasceu? Boa Você vê, né? Ele não me respeita como chefe Ele nem me conhece Sabe nada de mim Quanto tempo você trabalha aqui? Há 23 anos Que idade você tem? Eu tenho 41 anos Começou a beber aqui? 17 anos Eu vim atrás de uma vaga de office boy aqui Office boy? Sim E só que a vaga já tava preenchida e me ofereceram uma vaga de garçom Só que não durei muito tempo no salão não Porque eu não tinha muita paciência com o público Já parece uma pessoa nervosa É Eu sou, sou, sou meio nervoso Quanto tempo que você virou chefe? Um ano e meio Demorou 22 anos, 21 anos para ser chefe Pois é, eu não tinha essa pretensão E você gosta? Olha, eu vou mentir pra você não No começo eu não gostava não Hoje em dia eu gosto Você sabe que o coração do restaurante é a cozinha e a comida Certo Mas o que eu comi hoje Dá para sentir que tem forte experiência Forte muita coisa para ser bom Ele é bem exigente, né? Paladar apurado, chefe conceituado Você vai fazer o que? Eu tô me aprimorando ainda Eu reconheço que ainda tenho muita coisa para melhorar Nunca te ofereceu uma formação Teve um tempo que o seu Antônio até perguntou pra mim se eu queria Mas eu não tinha como pagar Ele também não tinha como me ajudar Eu vou precisar muito de você Porque eu acho que o grande problema aqui é isso aí Isso aqui é sua culpa Ah, vamos dividir essa culpa, né? Também não vou segurar tudo sozinho Porque a qualidade dos produtos aqui às vezes é muito pior O senhor pediu uns pratos mais top da casa Se o senhor pegar uma sugestão do dia, por exemplo Então vai fazer para mim Já é um pouco mais inferior Então faz para mim o que vai Ok, só um minuto Como que o chefe pode falar mal da comida dele? Fazer um linguado do dia aí Agora estou me preparando para o pior Falou que nunca vi um cozinheiro falar mal da comida dele E o Fernando falou É um boçal mesmo O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o linguado Só o linguado E depois eu vou criar o sofrer O petit gâteau O creme brûl E depois a sopa de morango também Depois desse menu do dia aí Vai ser essas sobremesas aí Esse aqui é a sugestão do dia O legume está congelado Na linguada também não faz congelado É, as postas congeladas Salgado O chefe estava certo É ruim Então, Fernando Falou que estava horrível Que nem você falou O que o senhor acha que está acontecendo aqui? Acho que precisa um pouco mais de amor Aquilo que ele faz Mas é o senhor que deu a promoção Você não tinha outra opção? Não, não tinha outra opção Deveria ter aprendido durante todo esse tempo Mas é um bom menino Mas ele vai aprender o que se faz aqui E não sair daqui Ele só sabe fazer o que se faz aqui Seu filho trabalha com você, não? Ele trabalhava Como ele fez jornalismo Achou que seria melhor na carreira básica dele Imagina que ele pegaria o restaurante Depois ou não? Segunda geração? Ué? Eu gostaria que o Savá Como legado continuasse Com muito mais sucesso do que tem hoje Lá, lá Lá, lá Olha pra ele que é o creme brulé Esse creme brulé tá bom, hein? E olha que eu detesto doce Essa aqui é a creme brulé Isso Essa é a nossa sobremesa mais elogiada Não é ruim, mas já comi melhor Profiro nem comentar Tenho certeza que estava ótimo Eita porra O Petit passou já Passou? Não sei o que fazer Sofri Sofriu Sofriu no chocolate Sofriu no chocolate É, sim Tá cru? Como cru? Tá no ponto que a gente costuma servir pra qualquer outro cliente Tá cru Eu? Falou que o trem tá cru Não vai passar nada Nem Deus agradou todo mundo Tá fazendo um liquidificador? Hummm E a sopa de morango? Sim, sim Vai que vai Esse aqui é o Petit Gator? Não, essa é a sopa fria de morango O Petit Gator ainda vai mais um pouco O sorvete é caseiro Que... Sim, sim Não? O sorvete... O sorvete é caseiro O meu avô é... O papo concesco Muita acidez Vamos ver o potinho Ninguém reclama assim tanto, né? Porque você tem uma reclamação aqui e outra ali É uma coisa, mas tipo Você reclamar de tudo Esse sorvete é caseiro, né? Eu não sei Por que que eu jogo o chocolate em cima? Tá na velha Não, tem que tá vermelho igual camarão O que o senhor achou dos pratos? O Petit Gator tá na velha, tem álcool dentro do Petit Gator A caimburê é coiada O sofrê cru, cheio de açúcar Dá pra sentir que o chefe não é chefe Que não tem informação, não tem paixão A bandeira da França aqui parece um navio afundando Tomara que Jacquin encontre alguma alegria na cozinha do Savard O cara tá vindo aí Vinha na miúda Percebi Com grosseria já sabe, né? Tudo bom? Eu sou o Erey Como vai? Seu nome? Ó daí Fica feliz de me ver? Felicidade só quando eu vejo meu filho Aí eu fico feliz Como eu vou ficar feliz com uma pessoa que eu nem conheço? Como vai? Bem Seu nome? Ana Beatriz Você é feliz de me ver? Sim Então você viu? Eu não sei o seu filho Não Esse trabalho é só de camiseta? Isso Não tem dúvida? Não Como está distribuído o trabalho aqui? Eu e o Odaí ficam nessa parte dos quentes E a Bia fica na parte de salada e sobremesa Bem antigo esse fogão, nunca vi um fogão desse Bem antigo Pois faz só medida isso Exatamente Esse aqui também, né? Bem antigo, né? Deve ter o tempo da casa, 23 anos Funciona? Só três bocas Você tem só isso de fogão? Só Esse fogão é muito antigo Também A coifa A coifa a gente não pode trabalhar com ela ligada Porque atrapalha no cozimento dos fogão Como isso? Ao invés de ela sugar, ela joga pra baixo Deixa eu ligar o fogo aqui pra ele ver Tô vendo o barulho, hein? Parece um helicóptero, hein? Tô vendo o barulho, hein? Tô vendo o barulho, hein? Parece um helicóptero, hein? Não é uma troca simples Tem que trocar tudo Hoje não tem condição de fazer esse investimento Aqui é geladeira? Sim Nossa Nossa, tá muito bagunçado, gente Uma mistura de tudo aqui Sim Nossa senhora Isso aqui que é um freezer? É um freezer que não gela tanto É um geladeira É um geladeira Ó, quanto tempo você não lavou isso? Ó Quanto tempo você não lavou isso, gente? Ó É só as mães que vai aqui, p**** Uma vergonha A gente tamo num quadro reduzido de pessoas na cozinha Então fica meio difícil Olha a montanha Não tem um papel firme Que aí, gente? Ó Desce a água que pinga do geladeira Que tava dentro da montanha que foi servir em minha mesa, ó Pô, gente, precisa arrumar isso Pode ser quebrado, pode ser limpo Infelizmente, ele tem razão Onde é que vai essa mangueira aqui? É mangueira daquele gás? Era um forno a gás aí trocaram pra elétrica Se eu abro o gás aqui, sai o gás? Sai Isso é perigo O cara bate a mão sem querer e vai abrir Não, qualquer um vai explodir a casa Explodir o prêmio Acho perigoso, mas isso é coisa antiga, né? Como é que eu vou saber? Não tem como eu ver tudo Senhor Antônio Ó Se eu abro aqui Sai o gás? Sai o gás, perigoso O senhor sabe? Não sabia Ó, tá saindo gás Não sabia Eu deveria saber Através das pessoas que estão lá Você sabia que isso tava assim? Não, pra mim isso tava fechado Eu não entendo disso Minha função aqui é outra Eu vi em 30... faz 30 segundos que estou aqui A realidade nunca fechado é aquilo Deveria ser lacrado E colocado o negócio aqui, ó Não, devia fechar, condanhar Isso tem coisa Lacrado Pesadelo vai ver uma explosão aqui Bum! O restaurante tá completamente abandonado Aqui não tem graça nenhuma, tem gosto, não tem sabor É péssimo Ça va? Ça va? Ça va pra du tout Não vai nada de bem Mais tarde, Jacquin volta para continuar sua revolução francesa É aí? Olá, boa tarde Boa tarde Vamos trabalhar? Vamos Por que você não usa o domo que não entende? Porque a que tem aqui não dá em mim Quer sair aqui o dinheiro? Pra falar a verdade? Não Devido as condições, né? Porque eu preciso trabalhar Você quer fazer o que na vida? Eu pretendo atuar na medicina futuramente Você quer voltar a estudar? É o que eu pretendo futuramente, se Deus quiser Na cozinha, todos suam frio, com a expectativa da chegada dos clientes ao savar Boa tarde, tudo bom? Boa tarde Por favor Machou dois cobertos, por favor Boa tarde, tudo bom? Queria sempre ficar sentado na mesa lá? Sempre Olha o banquinho da praça Só falta o jornalzinho Eu participo naturalmente quando eu percebo necessidade Principalmente falando com os clientes, que eu gosto muito Muito obrigado Fique à vontade, viu? São três entradas, três risotos e um confit Uma sisa, um omelete e uma paris, Bia Obrigada Uma sisa, dois poáveis ao ponto, um risoto de funghi e um cocovan Eu nunca fiz um omelete desse jeito, né? Não? Não Eu sei que você faz omelete O cara tá aqui Vai lá, vai ver o outro, vai ver o que estão fazendo lá Deixou aqui, ele em cima ali, marcada É muito passado esse omelete, não? Tô um pouco nervoso, sim Nessa mesa onde são três entradas e cinco pratos, tá? Um risoto de filé, um arroz de pato, um cassoulet E o que que é aqui? Pessoal, por Deus, hein? Essa letra aqui não melhora não, é só Jesus Não dá pra você caprichar muito, então vai mais na dedução do Fernando na cozinha, né? Que já tá meio que habituado com a minha escrita, né? Não sei se consegue ver, é isso? Tem hora que a gente se embanana O Carol aqui é insuportável, gente É insuportável Nossa senhora Tenho minhas dúvidas Ele aguentar ficar o dia todo aí Dora no teu, né? Quando tem dor nem de mim, vou ter do jacar De entrada eu vou querer uma sopa de cebola Eu vou querer um risoto de filé mignon Um risoto de filé e um confit Isso, isso é o que nós temos que mandar agora Falta fogo, falta fogo, eu vou botar Ai, complicado Chega uma porrada de pedido A estrela tá aí, o cara vai dar uma força, né? Uma mais pra somar Nunca vem fazer um confit dentro do molho Então tá vendo agora Vamos lá prendendo que aqui é assim Porra nenhuma, só blá 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 nas orelhas aqui Muito queijo dentro, não? Tá um cheiro de queijo É porque esse queijo é forte mesmo Você acha esse prato bonito? Isso aqui de bonito não tem nada Pra começar os pratos já é ridículo Vocês tão pensando Estão fazendo comida francesa Você já sentou no restaurante francesa? Nunca Nunca? Nunca o patrão te levou? Nunca levou você no dia de feio? Nunca, nunca Isso aqui é comida francesa, eu sou o papo Não dou muito ouvido, não Procuro fazer o meu melhor É, aqui tá parecendo mais casa italiana do que francesa Não, mané Que vai ficar aqui Vamos nos concentrar, vamos fazer aqui Porque se nós entrar na onda do jacã Nós não vai mandar nada Enquanto o movimento no salão começa a ferver A cozinha do Savá parece estar a ponto de pegar fogo Pode mandar a mesa 3 se estiver pronto Não sei se já foi E a mesa 6 também E finalmente Antônio deixa de esquentar a cadeira Mas será que isso vai ajudar? Você pode deixar em que eu Você sabe que ele aqui não é 6? Não, senhor, por isso que eu tenho que olhar a comanda Pra ver a enumeração certa O senhor Antônio sempre tenta ajudar Mas fica um pouco perdida Cadê a água da mulher? Não, já foi Essa daqui A mulher daqui que ia sentir Não foi isso O senhor Antônio fica pegando as coisas sem ser dele E se levando em outra mesa Aí no final das contas fica eu aqui de cara pra cima Porque os clientes me pedem e não tem O senhor Antônio mexeu em tudo Deve estar levando as bebidas antes das minhas Aí as minhas estão ficando pra trás Mas ele acaba atrapalhando Com a coifa desligada Os funcionários é que estão sendo cozidos Pelo calor que aumenta cada vez mais Você consegue respirar aqui? Quando você aguenta? Tem hora que você não consegue nem raciocinar Dá pra emagrecer aqui, não precisa ir na academia Desidratar aqui Então sai Não aguenta a cor É, não aguenta a vaza Nem começou a fumar ainda? Vai começar daqui a pouco Jacquin, já correu? Não aguentou Ele vê o que a gente passa aqui, ó Na hora que começou a esquentar o caldo da batata Ele, ó, vazou Isso que eu falo Pimenta dos olhos dos outros sempre é refresco Nossa senhora Precisa respirar Nossa, eu nunca vi isso A cozinha é horrível Horrível Não tem nada de francesa Nada de francesa Não sei como que está aberto ainda A isso aí Tem gente daqui Porque eles sabem que estou aqui Eu não sei como fazer ela A cozinha virou uma panela de pressão Que pode estourar a qualquer momento Pela confusão que toma conta do lugar Ó, faca de tapia Tem pesadelo na cozinha Vamos botar essa p**** Vão virar pesadelo mesmo Não, Fernando, dessa daqui Foi as duas paredes Já, já foi essas entradas Agora falta a cisa Não É esse aqui que você está esperando E aí, tudo bem? Tudo aguardando É, tá aguardando Aguenta o tempo, aguenta o tempo É, o atendimento está bem lento Ó, pedimos todo mundo junto Só o dela Só o dela chegou A coifa Eu acho que ela deve estar com algum tipo de problema Se bober a gente vai receber aqui com a roupa toda Cheirando Cheirando a gordura Tá chegando a fumaça até aqui Não tem extracção de fumaça? Não tem A coifa não funciona Mas ele nunca pensou arrumar? Pensei Tudo tem custo O recepcionado Mais três clientes Boa tarde Boa tarde Pode ser essa mesa aqui? Pode ser Olha lá Até com o Carol? Eu não consumi nada com pimenta E a minha comida Muito sal Muito sal Ela achou que era carne seca, não filé mignon De tão salgado que tá bom Tá bem? Você acha que vocês estão no lugar são franceses aqui? Os clássicos franceses ainda nós não comemos aqui A carne tava sem sal e dá duro também, filé mignon Eu achei que tava muito bom É verdade Dê o sabor Uma sopa de cebola eu não gostei na verdade Parece um molho madeira assim, velho Molho madeira industrial É Pronto pra pegar meu lugar Nossa Decepcionado com as críticas Parece que o Jacquin vai colocar ainda mais lenha na fogueira da cozinha Ninguém me falou bem da comida Nada, nada 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 Nossa Fala salgado Não é que nem pata aqui, mas O Daí Você não parece feliz? Oi Você não parece feliz? Eu tô feliz, sempre feliz Mentira Não, você não me troca, eu sou mentiroso Você é muito mentiroso 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 é só você Você não é feliz não, dá pra sentir Ah, você sabe nada da minha vida Eu não sei nada Eu sei que eu amo feliz Feliciteza não É porque eu sou sério assim mesmo Quando eu tenho um momento de brincadeira Eu não tô fazendo nada Mas quando eu tô trabalhando Tá certo Não é pra brincar mesmo A cozinha não é brincadeira Por isso que tem dois tipos de comida A boa e a ruína Então A gente tá fazendo a ruína aqui Eu vou fazer um curso lá no seu restaurante Você me ensina Eu estou aberto a tudo Mas lá você vai ver que a comida é francesa Tá chegando mais gente Eu preciso de um só Ao menos uns cinco colheres Ah, filho Tá chegando mais gente Pegar alguém pra lavar prato aqui, ó Escuta aí Eu estou vendo se tem poucos pratos Sim Tem que lavar pra montar de novo Se não, não sai Por isso que demora Não sai as coisas Porque não tem como você Lavar e cozinhar ao mesmo tempo Ninguém roubou aqui Ninguém é máquina Tem um problema muito sério Pra limpar a panela com uma colher Se ela quiser que ela seja limpa hoje Se não É um jeito No salão do restaurante Os clientes também estão ficando impacientes Oi Eu vou precisar ir logo Eu só vou confirmar lá na cozinha Se realmente não dá pra sair agora Tá bom Desculpa Fernanda Mesa 15, quanto tempo? É que o senhor tá querendo ir embora lá Deixa eu ir Mano, porra de nada, velho Tem que ir nessa cozinha direto Eita, tá fazendo o que aqui? Não tem taça mais no salão Então tem que vir pegar aqui Usar de copo? Isso Não deve ser fácil trabalhar aqui não É complicado Principalmente trabalhar com pouca equipe A gente acaba fazendo de tudo um pouco Eu fico muito triste com isso Voltar pro trabalho sem comer É muito desagradável isso O arroz tá bem paciçado e duro Cru, né? Então eu não vou comer Olha, não tá bom o prato Não tá bom Posso trocar por outro prato? Posso fazer um escalope com purê? Obrigada Não é Ó, tá voltando por gay Tá quase cru esse risoto Fernando Senhor Como seu chefe Você deveria ver isso Se o arroz tá no ponto certo Eu gostaria muito de ter esse tempo pra ver tudo isso Mas infelizmente não tem como tá vendo tudo É importante É a falta de material pra trabalhar Que a cozinha é pequena É um calor Tem hora que você entra e tem parafuso Realmente Você não tem vantagem, às vezes, de deixar tudo e ir embora? Várias vezes Você também? Embora Jamais desisto Porque isso aqui é tudo que eu amo na minha vida Virando minha família é a coisa que eu mais gosto é cozinhar Mas você acha que isso aqui é cozinagem? Isso aqui é sofrendo Eu vou sair um pouquinho eu Deixar você no inferno Agora que tá ficando gostoso O seu Antônio tá com surpresa na porta com o celular na mão É muito encarcado Não me considero pegado no celular Eu uso o celular como um instrumento de trabalho pra facilitar a vida Não, não vou sair não Vou só perguntar uma coisa Que o senhor tá no WhatsApp, né? Conversando com não sei o quê Seu filho Mas isso é na hora de conversar com o seu filho? Não, só dizendo sim ou não Não tá não O senhor já ficou dentro da cozinha? Sim Eu não tô brincando não Ai, que calor da Sinto muito que vocês ficam aí e continuam Porque eu tô saindo daqui Não, fica aqui Não, Fernando, você tá louco? É o inferno para os cozinheiros Olha como estou todo molhado nas costas A costa tá todo molhado Ninguém não gosta, você tem muita sorte Porque os meninos ficam Muita sorte O pessoal que trabalha lá São fenômenos Fernando, quente da mesa dois O que aconteceu? Fernando, tem duas omeletes na 14 Tá saindo, né? Agora Olha que não tem uma frigideira Pra fazer o riso Veja a hora de acabar com isso Vale trabalhar um minutinho Tá quente, né? Não é quente? Não foi Não é maçã Eu suportava isso aqui, né? O senhor não faz nada pra arrumar isso Eu estou imaginando esse restaurante Trabalhava desse jeito todo dia Sem material Sem nada Quando eu me falava Ah, você vai fazer um restaurante francês Eu fiquei feliz Mas eu não achei um restaurante francês Eu achei a pior coisa do mundo Vocês sabem que ça va Quer falar que tá tudo bem Ça va Mas aqui, ça va nada Eu me controlei muito Controlei muito, 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 muito Eu respeito para os meninos Que trabalham duro aqui Mas só isso E não é suficiente A prova Que ninguém come bem Ninguém tá feliz Essa comida é horrível Não tem nada em francês Então é a vergonha Vergonha Da gastronomia francesa Nascer aqui Nesse restaurante Amanhã eu vou voltar Eu vou começar a pegar esse restaurante E fazer uma mudança Acabou a economia Que baixa a qualidade Tchau, gente Tchau Bom trabalho Eu me sinto muito mal Com a situação Porque nós somos insuficientes E a consideração do Jacquin É totalmente pertinente Após refrescar a cabeça Após refrescar a cabeça Jacquin Volta para uma conversa franca Com Antônio Segundo dia Então eu vou botar a ordem Desta casa Olá Bonjour, monsieur Ça va bien? Ça va et vous Très bien Merci Trouxe isso aqui para você Oh Que gentileza Vou botar aqui Esse é Renoir É Verdadeiro Renoir Não O verdadeiro é custar uma fortuna É Porque é que você veja um E você veja outro Nada a ver com o que temos no salão Parece até uma caricatura Isso aqui não é uma replica Se o Renoir Estava sentado aqui Eu falo Isso aqui não é nada Vem comigo Não é A mesma coisa que aqui Faz 20 anos Que o senhor Está pensando Que está na França Isso aqui É tudo que se pode imaginar Mas não é uma leção francesa A única coisa de França Que eu vi ontem É o vinho que eu tomei Mas o resto Às vezes eu adorei com parmesão Pão italiano Uma sopa de cebola Que mistura o brie Cebola cru Com produto químico Que a sopa de cebola Seria o cimbolo Dos bistrôs Francês Mas que é a pior Que eu comi aqui Qual é a sua sugestão Onde colocar esse quadro? Eu vou ter uma sugestão Vou imaginar Que o Renoir Acabou de pintar Ó Os dois são velhos Pra gente pensar bem Um parece que é real É mais autêntico Mais autêntico Por isso é uma réplica Eu diria que é uma cúpula ruim, né? Eu entendi que ele quis transmitir Que aquela pintura Como o Savard Não era bem genuíno Da França Eu vou mudar esse restaurante Como? Minha comida Eu não posso fazer uma massa Mas Deve ser um sotaque francês Deve ser o risoto da Provence Do lado da Itália Tô entendendo Então eu vou tentar isso Mas Eu não sei se eu vou conseguir É difícil De mudar um homem De 75 anos Mas eu estou receptivo Vamos ver Queremos mudança Queremos melhoria Queremos mais cliente Queremos comida boa Vamos lá? Eu concordo Que o Savard Tem muito que caminhar Para ser Mais próximo De um bistrô francês E chega a hora De uma grande contribuição De Jacquin Para que o Savard Obtenha o seu passaporte francês Esse aqui é um prato Que eu fazia Muitos anos atrás Com a eleição Que eu trabalhei na França Foi muito importante Para mim E por isso que eu quis fazer Aqui com vocês Uma fruíada De aspargos Com a famosa Mulho holandesa Vamos começar? Então vou fazer o molho Vinho branco Sal Pimenta branca Vinagre Cebola Ó E eu vou botar para reduzir Aqui tem a massa folhada Eu vou ser generoso Vou fazer grande Vou pegar um pouquinho desse germe Vou passar em cima da massa Obrigado Pronto Água fervendo Os aspagos É um prazer Você está ali do lado Vendo ele fazer E ele explica numa perfeição Que eu acho que não tem erro Vou tirar esse Botar o germe Olha bem Deve coisinar É um sem virar uma neta Esse é o mais difícil As técnicas que ele usa É bem diferente Das que normalmente O pessoal da cozinha usa Olha meu sabalho Começa a aparecer a textura Está ficando mais cremoso Esse é o toque final Que dá o punch no molho Isso aqui não é bom Isso aqui é maravilhoso Excelente É uma coisa emocionante também Porque isso é da Da alma dele Ele se entrega naquele momento Para fazer o prato Pega meus aspagos Eu boto na massa folhada Molho não desce É diferente né Porque você Fazer o preço Um prato do chefe Renomado Cara estrela Top dos top Eu tenho aquela obrigação De acertar Aumentaram Vegetariano Que não tem aqui no cardápio Um prato simples Mais elegante Eu gostei Eu gostaria que é Pegar a louça Que está de fora Botar lá A sugestão do chefe E o preço Pode provar Bora provar gente Vai lá Nossa, muito gostoso O que você acha? Gostoso Pega a massa Pega uma garfo Pega uma Não quer comer? Quem não come É a cozinha dele Isso aqui Você se recusa A fazer o que eu estou fazendo Vai ter uma salva Fique triste com você Hoje está gostoso Asparga mais folhada Para mim Não interessa nada Preciso comer A metade do prato Para provar para ele Que está gostoso Acabei De abrir A porta do mundo da França O mundo do Jacquin Para ele Tomar resistência Eu estou muito decepcionado Eu vou ver Hoje mais rápido Como que vai ser Mas eu vou dar Dar dura hoje Vou dar mais dura hoje Mais tarde Jacquin volta ao Savard E com cara De poucos amigos Cadê a louça? Cadê o prato do dia? Aqui ó Começou muito mal Não foi feito o negócio? Foi feito em treze Por que que não foi feito? Esqueci? Não É que eu estava terminando De fazer o mesmo plaza Mas é Não é o trabalho de vocês Antônio Vocês estão fazendo o que? Ele limpou o negócio? Não Precisa mudar Precisa mostrar É um processo Não é Olhou e está tudo certo Dessa vez Jacquin veio pronto Para calcular a medida do sofrimento Que é trabalhar na cozinha do Savard Vamos ver Na cozinha A temperatura Na hora do pique Para ver Como que é As condições Do trabalho Lá Nossa cheguei lá Pronto? Graças a Deus Que bom Gente Vamos ver a Temperatura Na nossa Cisina Grade de 50 Ele na cresta Será que vai subir a 50 Não? Vai mais Vamos ver 50 é grau na sombra Muitos passaram ali E não aguentaram não A gente tem que encarar aí Acho que é necessidade De chefe de família Fiz o molho? O molho O melhorador É o que fiz Boa Dá gostoso O mesmo gosto A cozinha já está preparada Para soltar os pratos E os clientes Começam a chegar ao Savard Olá, boa tarde Bem-vindos Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Temos a sugestão do chefe Hoje, tá? Folhado de aspargo Uma massinha trocante Bem leve Sim, ok Um cocovan Uma sugestão do chefe Um risoto de fundo Bota mais risoto Já dá Já dentro Cumprimento Da senhora vai ser o linguado, né? Muito obrigado Dois com fio Um entrecô E um risoto de filé Nossa, tá subindo a temperatura Estão chegando a 39 Você já fez isso? Já tirou a medida? Da temperatura aqui? Não Nunca Fernando Tem aqui, ó Mais uma sugestão do chefe Um coave com risoto sem queijo Que risoto é esse? Arroz, mano Vocês tem que ver a sugestão Aquilo lá pra mim Não, pode deixar Tá terminando a massa folhada ali Porque aquele forno nosso Ele é 8,80 Quando já terminou a preparação dele Pá! Meti o forno no máximo Tá queimando, hein? Tá É porque acho que tiraram a grade Se ela fica direto na pedra Ela vai queimar Deixa ela Vou botar aqui em cima Vou virar ela Ah, tirar pra virar mesmo Eu vou virar ela Nunca vi de minha vida Por que estou fazendo É negócio na chapa Você não botou manteiga aí embaixo, hein? Não, manteiga não botou Não Pode dar errado, hein? Ela acabou dando uma queimada É que já era Começou mal essa folhada Nunca vai ser folhada, hein? Infelizmente Então vamos lá Isso aqui joga Isso aqui no forno Vamos mudar o nome Vamos chamar queimada de aspargos É, eu não sei quem ficou mais queimado na situação Se eu ou a massa folhada, né? Esse omelete é de entrada, tá? As duas sugestões são o principal Não que eu confie, né? Fernando, eu preciso experimentar Quando você quiser Não, eu experimentei Eu vou coçar, não experimenta É porque o meu gosto de sal, ele é O que é que come? Tá chegando a 43 O pessoal da cozinha tem que suar Para atender aos pedidos que não param de chegar Primeiro três Ó, mesa nove aqui Quatro risotos de filé Nossa senhora Obrigado De nada Bom apetite, viu? Dá licença Obrigado Fernando Senhor Um pouco bem passado, por favor Vai precisar marcar nas comandos, gente Vamos lá, monta bem passado Muito obrigado, viu? Ó, gente Vai explodir o termo médio 44 Antônio Vem, Berto Olha aqui O que você acha? 45 45 44 Imagina aqui E se o Antônio, quando entra na cozinha Ele não fica um minuto Ele também não aguenta Mas, Antônio Oi? Você nunca pensou isso? Claro que pensei Vamos consertar Obrigado Se eu quiser beber uma água Eu não aguento É difícil Estou passando uma água Você como que desaguente? Isso aqui tá ficando muito quente Quente? Aqui é um inferno, rapaz É cruel Sobreviver no calor daquele Eu não soube Vou sentar um pouco Não Seus cozinheiros falarem isso Eu vou sentar um pouco Não saem mais nada Nunca vi um restaurante sem extracção de ar Não Nunca senti tão calor na minha vida De uma cozinha Antônio que tem essa responsabilidade Ela não dá as condições pra trabalhar Cozinha no inferno E agora estou seco cheio Você sabe o que ele merece? Na realidade, sabe o que ele merece? Merece que todo mundo pare de trabalhar E todo mundo vai embora agora Eu não sou revolucionário Não sou sindicalista Não sou nada contra isso Lá é muito exagerado E tem muita só Eu não sei como a cozinha não aguenta Deixa essa porta aberta aqui Eu peguei isso aqui Eu boto aqui Vamos ver onde que vai Chegou a quanto? Chegou a 45 O clima esquenta ainda mais com as reclamações Dos clientes Eu pedi cocovan E ainda não fez Está demorando muito Pedi o prato do chefe Está Estou a 11 É a que está me cobrando Está cobrando o que? Os pratos Olha aqui Não dá nem para passar os pratos Está cheio de copo aqui A cozinha já está começando um pouco a se enrolar Então isso não é um bom presságio Eu acho Temos pedido dois confites Está demorando demais Mais de meia hora? É mais 40 minutos eu acho Fernando, a mesa é 14 É um desastre Mesa 14 Dois confins E um risoto de filé Cinco minutos? Senão vai ficar ruim para mim Você acha que é bom para a querida? Claro que não Eu sei chefe Mas eu tenho que contar Passa ainda aqui a mesa Agora já embolou o meio de capa aqui Duas sugestões de chefe e um confins Mesa doce Com licença Nada Estou me estressando bastante É... Estou meio perdida Copovan Risoto de filé Poave E sugestão do chefe Mesa 1 Ainda sei um pouquinho do... Do vinho antigo O molho está muito ácido O molho está muito ácido? Obrigado Fernando Fernando Não tem nada? Oi Está muito forte o gosto do vinho aqui Do cocovan Muito forte Fazer o cocovan Coque de vinho É Então é normal Experimente o molho já É desse jeito É você que deve explicar isso O cliente sempre tem razão Eu não posso fazer nada O cara não sabe comer O cara pega um cocovan Refruste porque gosta de vinho O cara come uma molho holandês Para que é ácido Eu quiser explicar para o cliente também Você vai trocar esse cocovan pelo quê? Um risoto de filé e um risoto de especiarias Ah, mas eu preciso explicar para o cliente que é um risoto Para que tem gosto de arroz, né? É Não é engraçado não, né? Quer fazer as duas vezes a mesma coisa? Qual é a temperatura aqui? Olha a temperatura aqui, gente E aí, pronto Ó O frente no fogão Olha a temperatura de 50 Como eu não trabalho aqui E eu não tinha noção Que aquela cozinha chegava a 50 graus Somos uns heróis Porque realmente Bora! Chorei, mamãe Bora! Mesa 4 É que nós vamos se lascar Vamos entrar no clima, Fernando Vamos botar para f*** também Grita, perra Deixa só os outros gritarem, não Mesa! Olha lá Já dei cachaça aí Nossa, agora f*** eu Agora eu não tô enxergando é nada O zóio velho agora chegou Até eu mesmo tô lá crimejando aqui na boqueta da cozinha por conta da fumaça Mãe, gente, vocês estão reclamando da fumaça aqui? Imagina dentro daqui dentro Você não sabe o fedor que eu tô aqui, mano É Já bem que a televisão não sente cheiro Que se sentisse, nossa Ninguém ia assistir, viu? O negócio tá, ó Tá brado Ah, que droga E o caos toma conta do Savá com o desespero na cozinha A fumaça invadindo o salão Alguns clientes indo embora e outros cansados de esperar Tem cliente pra entrar, eu acho, é? Vamos sentar nessa mesa aqui, ó Tá demorando muito Eu tava limpando uma mesinha lá no sofá pras senhoras Não precisamos de esperar Seu Antônio, o senhor não falou nem com as outras que chegaram na porta Se eu for limpar a mesa, mas nem falou com elas? Porque elas sentaram na mesa que tava suja Eu não sabia nem que tinha uma mesa sendo limpada pra elas Cadê o Antônio? Não sabia disso Nós estamos aqui trabalhando, não sei O Antônio tá na cozinha? Não Fugiu Fugiu? Desapareceu Eu nem percebi que o Antônio saiu Débora Oi? Vai procurando? Vou Vai lá? É difícil largar? Ai, tá vindo Por favor Onde que o senhor estava? Aqui Tinha um problema no carro O que aconteceu? Não, eu esqueci minha carteira Mas na hora do pique, na hora do serviço, o restaurante cheio de fumaça Cliente embora O senhor vai buscar a carteira dentro do carro Você não tá fugindo de mim? Não, eu precisei dar uma saída pra respirar um pouco, sem dúvida Mas eu vi que estava tudo em ordem aqui Não, senhor Se não tá tudo em ordem Se não tá tudo em ordem Se tá tudo em ordem, não precisa de mim Até isso, tá? O calor no restaurante é tanto, que até o ar-condicionado do salão começa a transpirar Caiu uma gota do ar-condicionado no meu prato Quer trocar de mesa? Um minutinho já monto lá e venho Obrigada Fernando, caiu um pouco de água do ar-condicionado ali Tô vendo toda hora que acontece uma coisa nesse c****** Não é um c****** pro boi que cai, é o jumento que entra Ah, que isso, mano, pra esse castigo? O que eu quero passar pra senhora? Só pra deixar Nada Ô gente, o que aconteceu? Caiu a água do ar-condicionado Era tudo que eu queria nessa vida Tem que se benzer, porque o negócio tá feio Hoje foi difícil, né? Muito difícil Eu já vi o máximo hoje, eu já sofri demais Para mim, é uma sofrência hoje Ao final de um dia tão difícil Jacquin reúne a equipe do Savá para um acerto de contas Vou ficar rápido e claro É pior que ontem Meu prato do dia foi um desastre Sim, eu... Até na ver com o prato que eu fiz, na naverca A massa folhada queimou, realmente De um lado, é tão difícil de trabalhar aqui Que de uma forma eu tenho uma admiração pra vocês Qualquer um lugar de vocês Fiquei um pouco emocionado Porque ele... Ele sentiu na pele O que a gente passa Estou trabalhando aqui De um inferno de Carol Ô senhor Não se apercebe disso? Eu que precisava chegar aqui Para abrir seus olhos? Verdade 50 grados? Chegou no máximo Porque se eu não botar ele direto dentro do forno Abrou o forno e jogaria ele dentro Por que que a água ali é condicionada? Porque a condicionada do salão não aguenta calor Que a cozinha transmite lá Que eu deixei a porta aberta Exato Tchau, gente Pensa disso Converso Você que deve conversar e mudar sua visão Abra o seu coração Passa a porta que eu estou abrindo pra você A porta do mundo da França Eu se devia se desculpar com ela Tchau, gente Tchau, obrigado Tchau Não esquece disso Não me sinto nem envergonhado Tô um pouco frustrado Sei plenamente da necessidade Mas não tive capital pra fazer Você vê a comanda da mesa 12 pra mim Que eu não sei onde ela foi parar aqui Sumiu Até amanhã Vou mudar tudo Pra servir de inspiração ao Savá Jacquin convida Antônio e sua equipe A conhecer um genuíno representante da França em São Paulo O seu novo restaurante Que alegria Como vai? Bem, graças a Deus Bem-vindo Melhor agora Como vai? Seja bem-vindo, por favor Esse aqui é meu restaurante novo Que nunca sentou numa mesa De um grande restaurante aqui Já? Não Pra você que não conhece a França Você vai se sentir um pouquinho na França Por favor É a música francesa Obrigado Toda essa parede do restaurante é minha vida Essa cozinha é o que eu desenhei As panelas que vocês estão vendo lá em cima Elas têm mais de 20 anos Então quando você compra panela boa Ela fica Fica à vantagem E nada melhor que um menu completo do Jacquin Para mostrar como é um restaurante francês de verdade Obrigado Eu estou aqui e estou me sentindo na França Nunca fui lá, mas imagino que seja realmente desse jeito É surpreendente, né? Eu vou carregar um pouquinho das coisas que eu vi aqui Tentar executar isso um pouco lá no salado também Vieira Creme aceda Com caviar Essa aqui é bem francesa É o mar na boca É muito bom Eu amei a vieira A vieira não sabe Só botei pra crer quando eu cheguei aqui Muito incrível Coisa que eu nunca comi na vida com miosco Paco Assado no forno Legumes Mas é legumes frescos Não é legumes congelados É uma emulsão de gengibre Isso aqui é de leite na boca Merci Prato delicado, muito bonito É isso que eu quero lá A gente consegue fazer algo assim lá? Se der a receita, ela faz Com certeza eu estou mais animado E espero ter a ajuda também do seu Antônio Pra fazer um trabalho bem melhor Obrigado Obrigado O Paulo aqui é o responsável, o chefe da confeitaria Prazer 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 Aqui temos o petit gâteau O famoso petit gâteau de chocolat Eu que trouxe na França em 1995 Temos a creme brûlée Que é um clássico francês Um creme brûlée com fruta vermelha Dentro É um charuto Um creme de cognac Aqui dentro Um chocolate amargo E um farofo Eu espero que o meu excelente presidão Deixou seu coração Bem aberto Bem feliz E bem francês Obrigado Tá? Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês Já mostrou o que é a França Agora vamos ver a mudança do restaurante Será que eles vão conseguir? Então vamos ver Vamos lá Enquanto Antônio e sua equipe mergulham No que há de melhor na gastronomia francesa O time do pesadelo na cozinha Trabalha duro na reforma do Savard E chega enfim o momento mais esperado Conhecer o novo Savard É aí Obrigado Bem vindo Obrigado por todo o meu coração Bem vindo ao Savard francês Emocionante Olha bem gente Reformou o deck O deck é firme e duro Pode pisar Pode deixar o tongo Porra Então vamos para dentro Uau Ah que coisa linda A menina dos olhos de Antônio também foi remodelada Não sei se você notou gente Essa pintura do mural Tem um artista plástico Que vem aqui Ele deu uma vida diferente Estava muito apagado isso aí A gente pode fazer Savard bien Agora Está tudo bem Savard bien Agora vamos ver a cozinha? Vamos ver a cozinha Nossa mãe Não quer nem olhar Uau Caralho Que que é isso? Entendeu? Agora eu estou no céu É o outro Savard Te amo filho Apaixonado pelo fogão Cozinhar sem fogão Ele não é nada Seis bocas que funcionam Perfeito Tem uma quarta nova Que funciona Perfeito Arrumei o negócio do gás A mangueira Dá mais gosto de trabalhar na cozinha Porque está incrível Agora o restaurante Vai poder contar Com todos os produtos da Filpo Gente Como a batedeira Forno Multi-possessadora A fresa A dega É muito mais A fita de air Airfine Oven Em dois em uma Tem a tecnologia Airfine Que frita sem óleo E a versatilidade De um forno eléctrico Nos mesmos produtos Muito legal Se a cara nova do Savard Já deixou Antônio E os funcionários Tão animados Como será que eles vão reagir A mudança do cardápio Esse é o cardápio novo do Savard É um cardápio francese De bistrô O couvert Eu simplifiquei Uma baguete E uma manteiga Só As entradas Tem uma fricaça de champignon Com ovo frito aí em cima Depois tem um bril Empanada Com um pouquinho de mel Para aducicar É o maçã de mestran Com vinaigretto Isso aqui sai muito Todo mundo gosta O maçã de camarão É a sopa de cebola A gente bota uma maçã Fuiada em cima Depois tem os pratos O robalo Se não quer botar o robalo Depois você faz o peixe do dia Filet mignon grilhado Poivre O clássico O entrecote Grilhado O assado Tem o arroz de pato Que eu gostaria que seja O prato da casa Com o confins Em cima Desse jeito Raviole de bril Com o miel Com o frito de chine Provençal Com o frito do mar É uma sobremesa Para trás Labanada Um creme brûl Petit gâteau Crafutti Que eu adoro Que minha mãe fazia muito bem É extraordinário Eu sei que vai ser difícil Um desafio muito grande Mas é um sábado novo Agora Agora Eu gostaria que você me fale Se são prontos Para ser Uma versão francesa Aqui É isso que eu quero ouvir Vai fazer, chefe? Com certeza Com certeza Um exemplo Para vocês É sempre eu sou emocionado Com o uniforme Para um cozinheiro Obrigado Sempre Sempre ou só O uniforme agora está chique Está à altura do Savard Um novo Savard Com muito carinho Com muito prazer Obrigado O senhor Antônio É só uma camisa social Para o senhor De presente De amizade Não precisava Muito obrigado Muito obrigado Você viu ontem Meu recente resultado Sim Então se prepara Vai ser a mesma coisa Amanhã Porque isso Nas mesas Para os clientes É outro dia Muito bom Essa salada com queijinha empanada Show de bola Um espetáculo Estou super ansioso Para começar Os trabalhos E mostrar para ele Que a gente Vai ter uma cara nova Daqui para frente Agora a gente Vai conseguir Representar a França Que nem o senhor Jacquin quer Eu estou tão feliz Que eu vou levar Um cardápio em casa Esse restaurante É novo Tudo funciona perfeito Mas amanhã Eu vou ver Ele vai conseguir Ça va? É hora É hora de abrir As portas Do novo sa va E provar Que ele está A altura Da verdadeira Gastronomia francesa Bem vindo Como vai? Tudo bom? Tudo bom? Nossa que bonito Manteiga É outra coisa Eu acho que o serviço Vai fluir bem hoje Porque a gente está Bem organizado Por enquanto está tudo ok Agora vamos ver Se os clientes Vão sentir essa mudança Que é o mais importante Se o sa va Vai ser um sa va Francês Está faltando um copo aqui Essa mesa Olha a cozinha Ó Que é a cozinha Mais organizada Pela primeira vez Eu consegui transitar Na cozinha À vontade Com espaço Para trabalhar Sopa de cebola Pronto aqui Nossa a faixa está frita Não é congelada Se calhar a maçã friada Aqui Uh Agora é Vocês estão prontos Para fazer um serviço E depois me erram Tranquilo Felicíssimo Nós dois estamos No fechamento O que deve é Vou estar aqui Está 24 25 26 Que é a temperatura normal Para uma cozinha Vamos ligar a cofa Porque Olha como mudou Olha está baixando O calor e a fumaça Já não existem mais Para o nosso alívio Graças a Deus Os clientes começam a chegar E trazem consigo A expectativa De comer em um restaurante Com o legítimo sabor da França Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Tem dois Tartalha Não Não Eu não consigo entender O que está escrito aqui Pelo amor de Deus Por que ele não escreve em português? Não é? Traduz aqui para mim Para de escrever em francês Aqui Arnaldo O que é isso? Nem eu entendo também Não Eu deveria escrever o correto Não, porque escreve em francês Não estamos na França Estamos no Brasil Vocês estão quebrando nós Eu estou nadando A Carol A gente ganhou 12, 14 grados Mais baixos que ontem Eu não estou passando mais Eu não estou transpirando Eu tenho fumaça Isso é maravilhoso Se as comandos Estavam mais agilizadas Facilitar muito mais a cozinha Mas alguns velhos hábitos ainda dão as caras no safá e prejudicam o trabalho, tanto no salão como na cozinha. Tá esfriando aqui, é melhor desligar isso aqui um pouco. Por que que desligou a quatro? Eu ia montar os pratos, senão ia esfriar. Não, gente, eu botei uma quatro, você tem que clamar, agora vocês vão desligar a quatro? Você maluco? Ah, então, vou embora, vou deixar você no inferno. Mania, né, o vício de antigamente, até se acostumar com a rotina nova, acho que vai demorar um pouco. Bom, é o seguinte, eu deram a minha batatinha frita, tudo queimado. É sério. Então, não passa lá, vou avisar. Ô, gente, olha a batata frita. Tô acostumado a trabalhar com batata congelada, então deixei um pouco as fritas queimadas. Não pode, precisa prestar mais atenção, gente. Esse aqui não é o senhor Antônio que vai resolver isso, é vocês. Certo. Vai lá, monta o fitutinho. Vira, vira, tá sujando tudo. Vira. Vira, isso aqui é saboroso, isso aqui é o sabor do plato. Isso. O Jacão tá em cima toda hora. Isso é bom, como de um tempo pra cá eu acabei virando chefe, isso mudou, é eu que tenho que cobrar dos outros. E eu acho que ainda não tenho esse perfil, acho que eu tenho que me preparar muito mais ainda. Mesa 10. Mais rápido, mais rápido. Mesa 10, por favor. Vamos lá. Agora, não me senti, não fiz pouco na sede. Um novo Savá exige um Antônio também renovado. Estão bem? Estão bem, Antônio? Está no ponto que você queria? Ah, que bom. Hoje eu tô sentindo o seu Antônio um pouco mais engajado realmente no serviço. Tá um pouco mais ligado hoje no movimento do salão. Mas isso não ia durar muito. Com a presença de seus amigos, Antônio até se esquece de que tem mais clientes pra atender. Esta mesa é de amigos especiais. Mas o senhor deve estar trabalhando. Eu não vou começar a brigar agora. Não. Vamos lá trabalhar. Vamos lá. Eu vou jogar essa cadeira. Ô, gente, tá melhorando um pouco, mas tá muito difícil, hein? Eu saio da cozinha, eu volto na cozinha, é cobre desligado. O senhor Antônio sentado numa mesa, mas eu não consigo brigar com ele. Eu peguei um carinho pra esse homem. Mesmo com algum atraso do serviço, todos os clientes são atendidos e podem, enfim, degustar seus pratos. Demora pra receber os pratos, mas questão de sabor, tudo, pra mim, tava maravilhoso. Muito saboroso. Pra mim, gostei. E aí, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Melhor. Hoje é melhor, né? Segunda vez. Segunda vez, sim. E aí? Hoje eu come uma sopa de cebola de verdade. Benefinei? Gostou da mudança? Muito. Hoje parece mais um restaurante francês. Demorou menos? Demorou menos. Muito menos. Agora dá pra voltar. Que bom. Acredito que as mudanças estão funcionando. Eu espero que os clientes venham com mais quantidade e frequência. A gente fica muito feliz, porque como a gente vem duas ou três vezes por semana, agora vamos aproveitar muito melhor o restaurante e ter uma comida muito mais saborosa. Mas o dia ainda reserva mais uma grande surpresa para Antônio. Agora sim. Agora eu gostei. Oi, que bom. Tudo bom? Bem? Eu me surpreendi com a presença deles. Foi um ponto alto da tarde que estimulou muito. Minha irmã. Muito prazer. Prazer mesmo. Tá lindo. Meus filhos. Bonito, né? É. É. Felipe. E Fabrício. Fabrício. E aí? O que você achou? Lindo. Eu sei que ele faz você, ele tem uma emoção muito grande. Ele quase chora. É mesmo? Sério? É, porque eu estive com ele aqui, né? Meu pai é especial pra mim também. Muito, 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 muito. Ele sempre quis mudar muita coisa. E aí meu pai sempre foi muito resistente, né? A mudança. Porque a vida do meu pai é esse restaurante. Não tem jeito, né? E a missão de Jacquin foi cumprida com louvor. Savard Bien. Ou tudo bem no Savard. Seu Antônio, essa mudança foi muito bonita. Agora que tem um restaurante francês, porque eu não entrei, não tinha restaurante francês. Só o nome estava francês. Eu deixei tudo bem pra senhor trabalhar com sua equipe, que é maravilhoso. Mesmo que o restaurante tenha 24 anos, praticamente está começando hoje. É uma nova oportunidade pra ele. Isso aqui é um presente meu. Você sabe que eu uso brocha. Isso aqui é pra se lembrar do seu coração, que o restaurante é francês, a tua referência. Muito gentil. Vou ajudar, bota. Muito emocionante. Ele quis dizer que o Savard Restaurant pertence à França. E eu vou usá-lo em ocasiões muito especiais. Pra você se lembrar de mim, isso aí, todo dia você vai ver a minha cara. Tá me ouvindo? Percebe sim. Quem veja assim, com esse físico avantajado, não imagina que ele tenha um coração doce. Muito obrigado pela sua ajuda e conte conosco. Você pode virar meu concorrente, direto. Tá? Tá bom? A pessoa emociona muito, eu não fazia nem com a chora, né? Obrigado. Eu senti uma emoção, cara. Eu senti meio que um recado. Vai que você pode. Muito obrigado, senhor. Mereci, meu. Ali se concretizou. Fernando realmente agora virou chefe. Obrigado, David. Muito bom te conhecer. Bom, né? Sempre eu estou emocionado quando vou embora. Tá? Muito obrigado, Jacão. Você foi muito importante pra gente. Que bom. Muito. Não me faz chora, não. Tchau. Tchau, David. Tchau. Meu sonho, eu torço pauleiras todos os dias agora, daqui pra frente. A gente sempre mantém a casa cheia, pra estar ganhando todo mundo. Agora eu sinto que o Savard é um autêntico bistô francês. É sempre uma emoção de terminar uma reforma de um restaurante, mas ainda com um restaurante francês. Eles estão prontos, eles estão preparados para um caminho novo. Agora é um restaurante francês. Eu estou feliz. Seu Antônio vai ganhar dinheiro. No próximo programa. O que é isso? É ruim, meu. É ruim, meu. Aqui também já está... Onde é que você guarda as cordas? Aqui? Isso aqui está sujo, está quebrado. Olha o teto aqui. Usa isso? Usa. É o que nós temos, é isso aí. Horrível. Sujo. Eu não tenho culpa. Eu comeu isso? Comeu. É uma vergonha. Caraca. É um pouco meio linha dura, né? Pelo menos nunca ninguém reclamou da minha comida, não. Quem não gostou, levanta o braço. Minha mesa não saiu nada, Roberto. Não saiu nada. Então qual? Eu já mudei tudo. Eu já mudei, chefe. Não foi ainda não, não foi ainda não. Roberto. Tá mentindo, chefe. Isso aqui eu já mudei. Nossa, aí! Com raiva jata, que saco cheio. Droga. Não era isso que eu esperava. Você é um design. Terrível. E aí E aí E aí